Transmissor analógico da TVE foi desligado no primeiro minuto do dia de hoje. A partir de agora, os telespectadores de Porto Alegre e de 88 municípios da região metropolitana somente vão conferir a programação da TVE pela TV digital, no canal 7.1. A TV digital representa uma nova forma de transmissão do conteúdo das emissoras. Ela permite mais qualidade de vídeo e áudio, com o sinal transmitido na forma de dados. Dá para comparar com a internet, por exemplo. Ele está transmitindo como se fosse um grande roteador wireless, uma internet sem fio. A televisão com conversor interno ou conversor externo nada mais é do que um computador que vai pegar esses dados, vai interpretar esses dados e vai transformar em imagem. Na casa da dona Maria Aparecida, que fica na zona sul de Porto Alegre, a instalação da TV digital teve assistência técnica. É que na sala ela tem uma TV nova, já com o conversor integrado. Na cozinha e no quarto, ela preferiu manter os televisores antigos. Tinha que botar, porque não dava para investir, é mais barato investir no conversor do que investir num televisor novo. E como todo mundo quer assistir televisão. E todo mundo quer assistir televisor. Então temos que fazer a adaptação. A equipe do Rafael manteve a antena externa de VHF para a TV analógica na casa da dona Maria Aparecida e instalou junto a de UHF para captar o sinal da TV digital. Se a localização da residência for próxima ou tiver visualização do morro da polícia, onde ficam os transmissores das emissoras de TV, também pode ser usada uma antena interna. Uma dica é acessar no menu do televisor o autodiagnóstico e depois o nível de canal, indicando a intensidade de cada canal da TV aberta, para orientar a instalação pelo sinal mais fraco. Se ele for captado, todas devem funcionar com a mesma qualidade, diferente da TV analógica. No analógico, em alguns lugares, a gente tem a imagem muito chuviscada. Outras emissoras têm o sinal limpo. No digital é a mesma coisa, só que a imagem digital ou a gente vai receber ou a gente não vai receber. Se receber a quantidade suficiente de dados, ela vai abrir a imagem, sempre uma imagem, como nós temos aqui, limpa, sem fantasma, sem chuvisco. O sinal da TV digital é robusto, mas existem as chamadas áreas de sombra, exigindo a ajuda técnica para a instalação. No prazo de um ano, todas as emissoras da capital devem desligar, como a TV é, o sinal analógico.